Essa semana será uma semana decisiva, vamos cada um de nós arregaçar a manga, vamos andar os quatro cantos e vamos dar uma vitória, vamos dar uma grande vitória no Ceará à presidenta Dilma, que é a presidenta da pobreza, que é o número 13, e não é à toa, não é coincidência, o número do Camilo é também o número do 13, porque quem é Dilma é Camilo, quem é Camilo é Dilma, e vamos juntos no dia 5 para a vitória, vitória, Camilo, Dilma!